Olá gente, tudo bem? Eu recebi uma pergunta que eu fiquei até curiosa e vou testar agora para responder essa pergunta para vocês. Vocês que me seguem aqui no canal do YouTube, agradeço a participação de vocês, a contribuição. Muito obrigada pelos comentários, muita gente parabenizando o conteúdo. Então me perguntaram se a cola quente pode ser utilizada nos modelos impressos digital, né? Então vou fazer o teste agora para vocês ao vivo e a cores. Vamos descobrir juntos se nesse modelo funciona, como funciona o modelo de jeitos, tá bom? Eu acredito que sim, mas eu nunca utilizei, vou utilizar agora, primeira vez aqui junto com vocês, tá bom? Eu acho que sim, mas eu acho que sim, mas eu acho que sim, mas eu acho que sim. Então, gente, ó, não estraga o modelo. Esse é o modelo que eu tinha e se estragasse não tinha problema, porque foi o modelo que foi impresso para estudo. Então eu fiz aqui a cola não derrete, a cola quente, ela não vai derreter o modelo. E vocês viram aqui, ó, ficou bem bacana a modelinha, tá? Então o testado é aprovado, podem utilizar no modelo digital também, certo? Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários, né? Se tiver algum assunto que vocês queiram, que eu comente aqui para vocês, é só escrever aqui, tá bom, gente? Até a próxima!